Bom, a primeira coisa que precisa é perceber que aquilo incomoda. Então, se tem uma dor, se essa dor aparece, como você fala aqui, deixa eu ver, como fazer para descobrir onde vêm essas dores das situações? A primeira coisa é perceber qual é o contato que eu tenho com aquela situação. Então, a situação em si só serve para trazer o contexto, mas atrás do contexto tem os processos, ou seja, como a Sibeli falou logo no início, nós vivemos inseridos, nós estamos num corpo, e esse corpo tem uma bioquímica que faz com que ele funcione muito bem. Agora, essa bioquímica está a favor do quê? Da vida. E a vida que nos habita, ela responde a uma missão, né? Que nós acreditamos que é feita por Deus, ou seja, nós estamos aqui cumprindo uma tarefa. Que tarefa é essa? Tarefa de sermos uma pessoa melhor, de usarmos esse processo para causar boas impressões no mundo e deixar um legado para que esse mundo possa poder evoluir. Ou seja, oferecer ao mundo a nossa evolução para que o mundo possa fazer uso dessa nossa evolução e seguir em frente com ela. Então, se nós olharmos por esse processo, Ana, é sinal de que você precisa pegar essas situações da sua vida que você se refere, né? Ou seja, como fazer para descobrir de onde vêm essas dores das situações. Procurar essas dores das situações e procurar entendê-las, não no sentido de explicá-las, de racionalizá-las, mas de perceber de onde elas partem, de que sentimento elas brotam, de que sensação corporal elas, de alguma maneira, emanam. Porque tudo isso, é importante que nós percebamos de que todos os nossos sentimentos do corpo, mente, corpo, tudo isso está interligado com os nossos sentimentos. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma dessas situações da nossa vida, que são situações dolorosas, sejam uma situação de amor, por exemplo. Um amor não correspondido, uma situação de abandono, uma situação de escaso, ou uma situação de desdém. E, portanto, a pessoa olha para essas situações e percebe que essa situação dói. Mas ela fica na situação de dor sem ir um pouco mais fundo. Quando que ela não vai mais fundo? Ah, porque a culpa é do fulano ou da fulana. Ah, porque a vida é assim mesmo. Ah, porque Deus não me protege. Ah, porque as pessoas não me levam em consideração. Então, toda vez que eu faço aquilo que eu falei logo no início, ou seja, que eu projeto, que eu sublimo, que eu introjeto, que eu crio uma sublimação ou uma transferência, toda vez que eu uso uma falcatrua contra mim mesmo, eu não estou fazendo o trabalho que a vida pede de mim. É isso, Ana Paula, que eu queria oferecer para você. Não perca essa oportunidade de investigar essas situações que você se refere. O que elas querem falar para você? O que elas simbolizam para você? Qual é o cerne dessa questão? Vou dar um exemplo. A minha sogra, o meu chefe, não gosta de mim, por exemplo. E aí eu vou para um lugar de, vamos dizer assim, de inconformismo. Eu estou inconformado com o meu chefe, ou inconformado com o meu chefe, com a minha chefe, porque ela não reconhece a pessoa boa que eu sou. E provavelmente você realmente é uma pessoa boa. Mas o fato de você ser uma pessoa boa não significa dizer que o seu chefe vai perceber isso. E é importante que a gente perceba. Ou seja, é nossa responsabilidade oferecer para o mundo o que nós somos, porque senão o mundo não vai adivinhar. Então, eu estou só dando um exemplo, porque eu realmente não sei quais as situações que você manifestou aí. Mas eu estou dando apenas um exemplo para você ver uma forma de olhar a situação, não mais como uma desculpinha que simplesmente mantém a porta fechada para que eu não escute o barulho que eu não quero escutar da minha mente. E eu passo, então, a usar essa mesma situação como um trampolim para eu descobrir mais sobre as entranhas de mim mesmo, mais sobre as profundezas do meu processo que precisaram ficar lá atrás, como a Sibeli também trouxe, que precisaram ficar escondidinhas para que elas não fossem notadas. E o que não é notado? O que não é notado é a dor que elas tentam esconder. Mas elas apenas tentam esconder a dor, porque a dor está lá, ela não foi embora. Então, nós vimos aqui, claramente, eu expliquei isso, que esse mecanismo do nosso neocórtex, o corpo caloso, ele faz isso para nos proteger da dor. E isso foi extremamente útil para a nossa criança, porque a nossa criança não tinha, como a Sibeli também trouxe, ela não tinha realmente condições de se defender de uma dor tão grande. Então, nós precisávamos nos fazer inconscientes. Mas hoje não. Hoje a gente pode tolerar isso e pode obter ganhos maravilhosos dessas novas percepções. Por quê? Porque hoje nós podemos olhar para aquilo com as nossas reais capacidades novas, adquiridas da nossa maturidade. Que maturidade é essa? Do nosso neocórtex, que hoje está maduro e que tem neurologia suficiente para aguentar o tranco, digamos assim, de uma verdade melhor do que a verdade que aquela nossa criança conseguiu lidar naquela época. Então, é essa história, é isso que o autor chama de trabalho, de trabalho da ferida infantil, trabalho a ser feito. É esse trabalho a ser feito. É essa visão nova de que nós podemos ir um pouco mais fundo, não é porque nós somos heróis, é porque hoje nós temos a possibilidade de ir mais fundo. nós temos a neurologia que pode ir mais fundo. Nós temos a vontade de oferecer para o mundo o melhor de nós para que nós possamos fazer dessa nossa existência algo que vai melhorar não só a nós, mas que vai melhorar a todos à nossa volta. E essa é a nossa missão, pelo menos é isso que eu acredito que essa é a nossa missão aqui nesse planeta. Ou seja, trazer para esse planeta a possibilidade de criar novas perspectivas, novas maneiras de estar nele que possam mostrar para outras pessoas de que essa maneira pode ser utilizada por elas também. E que, portanto, nós crescemos juntos.